Olá Pianeiros, olha quem tá aqui, Papai Noel, hoje é dia de Natal, 25 de dezembro, a Santos, a Melo e a Rick Piano desejo pra vocês toda a paz do mundo, toda a felicidade nesse dia, um Feliz Natal pra vocês, com muita música, muita paz, espero que vocês estejam todos unidos e tocando bastante piano, bastante música, isso é muito importante pra alma, a gente só vai mudar o mundo com a educação, a educação muda as pessoas e muda uma geração, então nós temos que batalhar pela educação, aprender mais, evoluir mais, o único jeito que a gente tem de respeitar o próximo é com a educação, se nós tivermos educação, nós iremos mudar o mundo e isso é de coração, espero que vocês entendam, espero que vocês gostem, Feliz Natal!